7.54, a Polícia Militar fechou uma rinha de galos, clandestina, claro, aqui em Goiânia. Vários animais estavam muito machucados, gente, alguns até mortos. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a tenente da Polícia Militar, Raina Ianari Gomes Lima. Tenente, bom dia. Pronunciei certo seu nome? Pronunciou sim, Manuela. Bom dia pra todo mundo, bom dia pros telespectadores. Obrigada. Me conta uma coisa, como que a polícia tomou conhecimento desse lugar? Foi denúncia anônima? Exatamente, Manuela. Nós recebemos uma denúncia de que estaria acontecendo a rinha de galo. Deslocamos o endereço e quando chegamos lá, visualizamos que naquele momento estava acontecendo uma rinha. Haviam vários animais, haviam alguns dentro da arena brigando no momento, além de várias pessoas. Muita gente ali, provavelmente os proprietários do local e pessoas que estavam apostando, porque tem gente que aposta e tenta ganhar dinheiro e no meio disso os animais sendo machucados, né, tenente? Isso mesmo. Haviam 23 homens e uma mulher, todos eles estavam participando, alguns eram proprietários de galo, o proprietário da rinha e todos que estavam ali estavam apostando. A mulher era quem contabilizava ali as apostas. Ô, tenente, a gente sabe que isso não pode ser legal, inclusive a gente tem informação, né, como eu disse aqui no começo de animais, que além de machucados, estavam até mortos, né? Agora, me diz uma coisa, as pessoas que estavam lá, não só os donos, todos são conduzidos, todos respondem criminalmente por isso, né, tenente? Até quem estava lá só para assistir, porque tem gente que acha que não é um crime assistir a isso, né? Isso, as 23 pessoas que estavam naquela residência, onde estava acontecendo a rinha, foram conduzidas à central de flagrante e foram autuadas por crime contra o meio ambiente de maus-tratos a animais domésticos, todos autuados. Além disso, essa ocorrência foi uma ocorrência a muitas mãos, Manuela. Nós tivemos que acionar a AMA, tivemos que acionar a Polícia Técnico-Científica para fazer perícia do local, tivemos que acionar o Conselho Tutelar, porque haviam três crianças ali numa situação muito constrangedora, né, vendo toda aquela situação, num ambiente insalubre, muito sujo todo o ambiente. Então, essas crianças foram levadas pelo Conselho Tutelar. Ou seja, Polícia Militar, Agência Municipal do Meio Ambiente, Conselho Tutelar, todos envolvidos nisso, e agora a Polícia Civil que vai investigar esse caso, provavelmente ele deve ser encaminhado o caso para a Delegacia do Meio Ambiente. Criança no meio, gente, vendo os animais sendo torturados, os animais sendo machucados, porque é uma tortura para esses animais. Isso é um absurdo. Essas pessoas precisam realmente ser presas, responderem por esses crimes. E a polícia já tem conhecimento, tenente, se tinha muito tempo que funcionava essa rinha de galos ali? De acordo com as informações que nós recebemos, sim. Inclusive, várias das pessoas que ali estavam já são reincidentes nesse mesmo crime, Manuela. Já haviam sido presas outras vezes pelo mesmo fato. Ali também estava tendo uso de álcool, uso de drogas, inclusive. E tudo isso acontecendo ali na presença das crianças. Meu Deus, é inacreditável isso. Tenente, obrigada, viu, pela participação. Parabéns pelo trabalho de vocês. E parabéns para as pessoas que denunciaram. Às vezes, você não tem certeza do que está acontecendo ali, mas tem uma suspeita, percebe uma movimentação, sabe que tem algo de errado, entre em contato com a polícia, faça a sua denúncia. Você pode fazer a denúncia para o 190 da Polícia Militar, o 197 da Polícia Civil, que a polícia vai chegar lá, vai checar o que está acontecendo. E aí, se de fato tiver algum crime, os responsáveis serão punidos e a investigação vai acontecer. Tenente Rainha, parabéns, viu, pela ação de vocês e bom trabalho para vocês aí. Muito obrigada, Manuela. É isso mesmo, qualquer notícia que tiverem, noticiem a Polícia Militar. Nós trabalhamos incansavelmente, estamos aí há 166 anos protegendo o povo goiano. É isso aí, tá vendo, gente? Eu falo que tem policial que age de forma errada, mas a polícia em peso, a polícia de verdade, aquela polícia correta, está aqui para garantir a nossa segurança. Linda você, viu, Tenente? Obrigada pela parte da Brasileira. Obrigada, Manuela. Bom dia. 7,58 da manhã.